Na última apresentação, nós começamos a reconstruir o nosso movimento de reforma usando o modelo da agricultura. Vocês viram que nós temos um campo e existe um tempo para preparar o campo e nós fazemos essa preparação em forma de linha sobre linha. Existe um trator que existe uma lâmina e esse trator está limpando esse campo. Antes disso, o campo está cheio de mato, espinhos, cheio de espinhos. O que precisa de acontecer é que essa lâmina venha, corte todos esses matos em térreo. Depois que o campo está preparado, você planta a semente de justiça e depois vem a chuva. E essa chuva também é de justiça. Está falando que você planta em justiça e colhe em misericórdia. Nós chegamos então nessa colheita, na colheita. Aqui nós vemos essa foice aí fazendo a colheita. Isso foi mais ou menos onde a gente parou. Lembram que nós adicionamos muita mais informações na vez passada. O que eu quero que nós veamos aqui é que quando nós fazemos um movimento de reforma dessa forma é uma forma, é uma estrutura e essa forma pode ser usada no nível da igreja também pode ser aplicado como um indivíduo também. Quando isso é aplicado no nível individual não é de forma profética mas sim moral quando é feita na parte individual. Mas quando isso é aplicado no nível da igreja ou no nível de uma estrutura então é uma mensagem é uma aplicação profética o modelo profético que estamos usando. Nós vamos ler uma passagem aqui que não está na sua pochila que se conta em Manuscripts Releases 17 Parágrafo 1.3 Parágrafo 1 1.3 Essa é uma passagem que a gente usa muito frequente fala das pessoas que estão vivendo nesse momento que estão estudando as profecias de Daniel e Apocalipse receberam a grande luz no passado e quando eles recebem essa grande luz seria como se eles é como se eles estivessem andando sobre aquela terra onde as profecias especiais estavam no seu cumprimento direto vou fazer dessa forma existe essa história e profecias especiais estão sendo cumpridas enquanto essas profecias estão sendo cumpridas essas pessoas estão vivendo nessa história eles estão vivendo nessa história e as profecias estão sendo cumpridas naquela história e Deus dá para eles luz fazer o que? para entender as profecias não as profecias do passado ou do futuro mas as profecias que estão sendo cumpridas no seu próprio tempo ela continuou dizendo e eles carregaram levaram as mensagens de tempo para as pessoas quando você diz que é dizer carrega a mensagem do tempo ou leva a mensagem do tempo o que você acha que ela está se referindo quando ela fala isso? o que você acha isso quando ela fala isso? eu não consigo ouvir o que as pessoas estão dizendo desculpa Daniel 8,14 Daniel 8,14 estou tentando buscar uma passagem de bíblia para nos ajudar estou tentando buscar uma passagem que me ajude que nos ajude a guiar aqui e Então, em esta passagem... Nesta passagem... Ela diz que eles brilham a mensagem de tempo para as pessoas. E alguém sugere que ele está falando sobre o 8.14. Ele diz que eles tinham a responsabilidade de carregar a mensagem para as pessoas. E alguém diz que é o 8.14 que está sendo referido. Então, o que eles estão dizendo é... Que são profecias... Essas profecias especiais... Estão sendo cumpridas nesta história... E o que eles estão dizendo é... Que o tempo do cumprimento destas profecias são agora. Quando fala que quando eles carregam a mensagem de tempo... Não quer dizer com o tempo de profecia por conta própria. Que sim, que as profecias especiais estão sendo cumpridas agora. Agora é o tempo de cumprimento da profecia. Vocês conseguem ver nesta perspectiva? Vou te dar um versículo da Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 2. 3, versículo 2. 3, versículo 2, certo? Sim. Porque este é o tempo anunciado pelo profeta Isaías que disse... Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Quem está falando isso daqui? Quem está falando aqui? João Batista. João Batista. Ele está falando para as pessoas se arrependerem. Por quê? Porque o reino dos céus está na mão, está presente. Quando aqui diz, está aqui, próximo. Você acha que é presente, passado ou futuro? Alguns estão perguntando, presente, passado ou futuro? Alguns estão dizendo, presente, outros passado. Alguém está falando futuro aqui? Eu vou fazer a sugestão que é presente. Essa profecia que diz aqui... Pode também ser usado para falar algo no futuro? O que está dizendo aqui... O reino dos céus... Primeiro, o que é o reino dos céus que ele está falando? Primeiro lugar, que reino dos céus é esse que está falando aqui? Que reino é esse que ele está falando aqui? Que tipo de reino é esse? Igreja triunfante? Que mais? Reino do quê? Reino da graça. A maioria das pessoas iam dizer, reino da graça. O reino dos céus. Reino dos céus. A pergunta é, quando ele estava falando, será que o reino da graça estava lá? Ou ele tinha que esperar para Cristo vir? Ele estava fazendo a sugestão que já estava lá já. Porque o reino da graça... Está falando sobre aquele poder para mudar você. E em que anjo, naquele exemplo que ele deu, você muda? Primeiro ou segundo? Segundo, esse é o segundo. Segundo. É o primeiro. Lembre-se... Todo esse campo está sendo mudado aqui. Nós dissemos pecado, justiça e juízo. Justiça é o segundo passo. Esse campo está sendo convertido... De um campo cheio de espinhos... Para um campo que pode ser usado. O processo de conversão terminou. Agora está prestes a ser usado. Para um uso santo. Quer dizer que está sendo santificado, separado, segunda etapa. Mas o processo de conversão acontece aqui, na primeira etapa. Quando nós falamos de graça... Que tem o poder para mudar... Você vê que começa no primeiro anjo. O que eu estou querendo dizer é... Quando a gente fala que o reino do céu está presente... Quer dizer que é agora. Está presente. E isso está montado dentro como um conceito de tempo. João está dizendo. João Batista. Nós estamos agora no tempo... Da dispensação... Que profecias especiais estão sendo cumpridas. Qual profecia especial está sendo cumprida? Daniel 9. Muito bem. Daniel 9. Alguma outra profecia está sendo cumprida ali também? All the messianic prophets. As profecias relacionadas com o Messias. A gente pode generalizar também todas as profecias do Messias. A gente pode abrir Hebreus capítulo 8. Onde um novo coração está sendo dado. Nós falamos dessa aplicação como Jeremias fala também. Hebreus 8, Jeremias. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus capítulo 8. Para mostrar isso daí. Hebreus capítulo 8. Então, leia o verso 10. Começamos com o versículo 10. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração as escrevereis. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Então, no versículo 10, ele diz que Deus vai entrar em aliança com o povo de Israel. Depois daqueles dias. Então, o que são aqueles dias? O que é que é depois daqueles dias? Que dias são esses no versículo 10? Depois do cativeiro. Depois daqueles dias. Então, aqueles dias devem ser antes. Eu quero dizer para vocês que nós estamos depois do evento. Depois. D-E-P-O-I-S Isso quer dizer depois. Então, isso deve ser os dias. A-N. Hoje ou antes? Aqueles dias. Aqueles dias. Ok, antes. A-N-T-E-S. S. As em a sound. Before. Isso significa? Before. Isso é ok? Before? Isso quer dizer os dias que são antes, anteriores. Depois desses dias. Então, eu tenho uma profecia especial para ser cumprida. O que eu sugeria. Que esse marco profético. T-D-F Tempo do fim. Na história de Cristo. Que é em Mateus. Foi no ano 4 antes de Cristo. Depois daqueles dias. As profecias especiais começaram a ser cumpridas. Isso é Daniel capítulo 9. Então. Esses dias que está se falando aí antes. São 483 anos. A primeira parte. O Daniel capítulo 9. O Daniel capítulo 9. A gente geralmente chama. As 69 semanas. Todo mundo está de acordo com isso. Se você for para outras passagens, você vai ver isso daqui. Mas o que eu estou querendo dizer é. O que o Alan White está falando naquela passagem que a gente terminou de ler. Falando que eles carregavam a mensagem do tempo. Eles estavam dizendo. Que o tempo se cumpriu. Não quer dizer necessariamente que existem tempos de profecias envolvidas. A mesma mensagem que os discípulos carregavam com a mensagem do tempo. Eles falam que o tempo está chegado. E a Ellen White também fala. Ela fala que eventos históricos. Mostram o direto cumprimento da profecia. E foi ensinada pelas pessoas. E a profecia foi vista. De ser uma demonstração simbólica dos eventos. E esses eventos. Que vai te levar você até o fim. Vamos fazer uma recapitulação. Quando desenhamos essas linhas de reforma. Nós estamos falando de indivíduos. Não é profético. É moral. Quando a gente fala sobre uma corporação, um movimento, um grupo de pessoas. Se transforma em profético. Porque o que queremos demonstrar é. Que esses eventos estão acontecendo. Quando profecias especiais estão se cumprindo. E o que nós lemos aqui agora. É que as pessoas. Receberam grande luz. A pergunta é. Quando essas pessoas receberam essa luz? Alguém diz tempo do fim. Falaram tempo do fim. Essa luz foi dada. Grande luz. Quando as profecias estavam sendo cumpridas. E. Eles estavam recebendo essa luz. Quando eles estavam vivendo no período. Quando essas profecias estavam sendo cumpridas. Essa pessoa que está ali. Ele estava vivo aqui nesse tempo. Mas ele não está dando nenhuma luz especial aqui. Por quê? A profecia ainda não se cumpriu. A profecia tem que se cumprir. E ele tem que estar durante esse período. Para que todas essas coisas possam se encaixar. Você tem a profecia que tem que se cumprir. O homem tem que estar lá. E Deus vai dar para ele luz. Sobre o que está acontecendo. Você tem essa conglomeração. É isso que ela está querendo dizer aí. Quando a gente fala. Nessa linha de reforma. E a gente fala nesse. Num nível de movimento corporativo. A gente não está falando de pessoas individuais. Nós estamos simplesmente falando sobre o cumprimento profético. E a medida que nós fazemos isso. O que você tem que começar a tomar anotações. Ou começar a perceber. Ela fala que a profecia. Foi uma demonstração simbólica. Cumprimento de quê? Eventos. O que eu estou querendo dizer. Aqui está uma profecia que está se cumprindo. Nome-me alguns símbolos. Eles podem precisar. Nome-me. Me dê algum exemplo de alguns símbolos. Alguns símbolos. Hã? Fala mais alto. Sobre. Plantando. Esse é um símbolo. Ele é um símbolo de quê? De um evento. É uma demonstração simbólica da profecia. Nós vamos esperar o quê, então? Nesse ponto ali. Que uma profecia especial. Se cumpriu. É um evento histórico. Se é histórico. Você vai numa biblioteca. Ou na internet. Ou nas notícias. Você pode encontrar o evento. Você consegue ver isso aí. Essa lavrar. O campo. É um símbolo. Mais uma vez. A profecia está se cumprindo. Eu peço que a gente possa entender como isso funciona. Quando nós estamos fazendo uma linha de reforma. E nós começamos a colocar eventos históricos e datas. O que você tem que lembrar, então? Não está lidando com o quê? De indivíduos. Está lidando com o quê? Com o movimento. Ou a igreja. Vocês conseguem ver isso? O que você precisa fazer. É pegar aquele mesmo padrão. E fazer o quê com esse padrão que você tem que fazer? Aplicar isso para a sua vida. Porque funciona da mesma forma. Quando isso começa a trabalhar na sua vida. Essa marca ali que ele mostrou ali. Não vai ser um evento histórico quando aplicada para a sua vida. Ali. Ali é o ano 4 antes de Cristo. Se ali é 4 antes de Cristo. De que aquela linha, então, está falando? Qual é o tema daquela linha? De indivíduo ou movimento? Muito bem, movimento. E se a gente agora apaga esse número 4 aqui. Nós podemos aplicar esse evento. Para indivíduos. No nível moral. Eu quero que a gente possa relembrar e ver. Obrigado. Então, voltando a essa linha. Voltando para essa linha. Falou que choveu. Não te dá mais nenhuma informação sobre chuva. Vamos então conseguir algumas informações adicionais. Vamos abrir agora o livro de Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos para o versículo 23. Versículo 23. Joel 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Porque Ele vos dará esta chuva medida e chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês. A temporã e a seródia. Então, nós vamos fazer um comentário sobre isso daqui a um pouquinho de tempo. Nós lemos Oseias, capítulo 10, versículo 12. Agora, viramos para Oseias, capítulo 3, versículo 3. O Seias vai falar algo bastante similar ao que a gente leu agora. Então, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E Ele, a nós, virá como a chuva. Virá como a chuva. Como a chuva seródia que rega a terra. Se a gente tivesse tempo, o que a gente faria? A gente queria ver o contexto desse versículo. A razão que nós temos que ver esse contexto é porque qual é a primeira palavra? Então. Então, se fala a palavra então, você sabe que é um processo que está seguindo o pensamento anterior. Então, você tem que voltar para entender o que está falando o pensamento anterior. Entendendo o que era o primeiro pensamento. A gente não tem por causa do tempo. Então, conheçamos. Você vai conhecer algo. A razão que você vai conhecer algo e você tem a habilidade de conhecer algo está baseado em que? A próxima parte do versículo diz e prossegamos em conhecer ao Senhor. Então, você vai conhecer se você continua, se você prossegue em conhecer o Senhor. isso está inferindo algum tipo de um processo inicial onde se começa algo e se você continua com isso e quer dizer prosseguir em continuar em conhecer o Senhor então você vai saber você vai eu estou querendo fazer a sugestão aqui que fala assim prosseguir em conhecer o Senhor essa prosseguirmos está aí no ponto nós vamos prosseguir P-R-O-S-S-I-G-A-M-O-S M-O-S S-S-I-N-S-S-I-M nós prosseguimos prosseguimos se você está prosseguindo quer dizer que você provavelmente começou algum ponto atrás então o que nós falamos que acontece nesse ponto aqui? o que aconteceu nesse ponto aqui? qual era o evento que ele falou antes na apresentação passada? Joel Capítulo 3 lembra? Make a decision Se tem uma decisão Oséias capítulo 10, versículo 2 Tempo de quê? Tempo de buscar o Senhor Existe uma profecia Existe um trabalho inicial para achar a Deus E aí o que você precisa fazer? Você precisa continuar Você precisa prosseguir Que não pare Quando você prosseguir Que você vai ver Que você vai começar a entender e saber mais do Senhor Vamos ler aqui a última parte do versículo A sua saída como a alva é certa Está falando aqui como a alva, né? A manhã Tem algo relacionado com a manhã aqui, a alva Mas é a última parte que nós queremos focalizar E Ele a nós virá como a chuva Como chuva ser hoje é que rega a terra O que nós vamos aprender do conhecer do Senhor É que Ele vai vir pra você Ele virá A pergunta é Será que Ele vai vir pra você nesse ponto aqui? Ele veio Ele foi naquele ponto ali Mas agora nós vamos prosseguir Para conhecer mais do Senhor O que nós vamos saber aprender mais do Senhor Conhecê-Lo Não está sendo simbolizado aqui por uma lâmina Está simbolizado pelo quê? Pela chuva Você consegue ver isso de Hosea Capítulo 10 Versículo 12 Agora a gente vê Essa chuva Vem em duas etapas A chuva ser hoje e a chuva temporã Você vê que está em forma reversa Porque está identificando Porque a última parte é mais importante que a primeira O primeiro não diz Ok, desculpa Na tradução do original Na minha tradução não fala Não fala a chuva temporã depois a ser hoje Só diz chuva Mas é chuva temporã depois a ser hoje Do inglês original é temporã depois a ser hoje O que eu quero ver Quero que a gente veja Que nessa história Que você vai prosseguir em conhecer o Senhor Porque o processo de salvação não termina nesse ponto aqui Você vai ter essa chuva Que é a justiça Que você tem duas etapas Temporã T e Just T Formal é T Temporã e Seródia Temporã e Seródia Voltamos aqui para Joel 2.23 Fala a mesma coisa Temporã e Seródia Na última parte do versículo Mas dá mais um pouco de informação para a gente Qual é a outra informação adicional que dá para a gente aqui Qual é a informação adicional Fala que choveu a quando? No primeiro mês Quanto tempo demora um mês? 30 dias Você está vendo aqui Por 30 dias Temporã e Seródia Vou botar aqui uma quebra aí Porque nós temos duas chuvas Você lembra, espero que você se lembre Quando o irmão Marcos fez a apresentação antes Ele fez várias linhas proféticas E como é que ele conectou todas? Pelo número 30 Pelo número 30 Vocês se lembram? Você está vendo esses números 30 que ele está falando aqui Está de acordo em alinhar essas linhas aqui Esse seria o começo do mês O primeiro dia E esse seria o último dia do mês Tudo bem com isso aí? Sim? Depois da chuva temporária e da chuva Seródia Você tem a colheita Eu acho que o irmão Tabo leu uma citação que está na página 44 Ele vai ver aqui Página 44 Ele leu a... Na página 44 Está na parte de baixo O parágrafo de baixo está A página de testemunho para ministros Página 506 Parágrafo 1 Essa passagem aqui que está na sua apostila Página 44 Testemunhos para ministros Você também conta essa passagem em vários lugares E existe outra passagem Que mais informação é adicionada nessa citação Porque nós temos dois parágrafos aqui Mas a imagem vai mais do que dois parágrafos Então, vamos rapidamente ler isso Ok A gente vai começar a página 44 Começando na parte de baixo lá Pedi ao Senhor Chuva no tempo da chuva Seródia O Senhor que faz os relâmpagos Lhe dará chuveiro de água E fará descer a chuva A temporã e a seródia No oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura Ela é necessária para que a semente possa germinar Sob a influência de fertilizantes agalceiros Aguaceiros Brota o terro rebento Caindo perto do fim da estação A chuva seródia amadurece o grão E o prepara para a foice O Senhor emprega essas operações da natureza Para representar a obra do Espírito Santo Como orvalho e a chuva são dados primeiro Para fazer com que a semente germine E então para amadurecer a colheita Assim é dado o Espírito Santo Para levar avante de um estágio para o outro O processo de crescimento espiritual O amadurecimento do grão Representa a terminação do trabalho Da graça de Deus na alma Pelo poder do Espírito Santo Deve a imagem moral de Deus Ser aperfeiçoada no caráter Devemos ser semelhante Transformados Devemos ser completamente transformados A semelhança de Cristo Então você vê aqui Ela está fazendo a citação de Joel Capítulo 2, versículo 23 E você também, como já foi dito Fala também da chuva temporã Ok, quando a semente é plantada Ok, volta lá Ela começa citando Zacarias 10, versículo 1 Que pedia a Deus pelo tempo da chuva serodia Aí ela já desce continuando com Joel Capítulo 2, versículo 23 A primeira é Zacarias E depois é Joel o segundo Aquela chuva que está ali O papel dela é para germinar a semente E também ajudar a planta a crescer Mas fala que a chuva serodia Chega perto do fim da temporada da estação Ajuda a amadurecer o grão Essa primeira chuva é para germinação da semente Ajuda que a planta possa crescer e germinar E a última ajuda a amadurecer Você vai ver aqui que a chegada da chuva Em negrito, que está no inglês aqui Ajuda a terminar o amadurecimento do grão Está mais para o final Vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos Porque geralmente a gente fala Nós temos uma mensagem profética de três etapas Nós diríamos Tudo isso é o Evangelho E vi Tudo isso é o Evangelho Nós dizemos que é o Evangelho Que é a forma, a ferramenta que Deus usa para nos salvar Mas o que nós terminamos de ler? Que antes da colheita O que que tem que acontecer? A chuva, qual chuva? Em negrito aqui do lado esquerdo Está falando o que? A chuva Serodia Não está em negrito Nossa, está naquele parágrafo Acho que na 44 Que fala aqui O Senhor Correta Fala aqui O trabalho O trabalho da graça está completado Não está boldo O amantelecimento do grão Representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma O que nós queremos ver Na segunda etapa Quando você chega no final O trabalho da graça G-R-A-C-A O trabalho da graça Terminou Terminado Completado Antes De chegarmos na terceira etapa Vocês conseguem ver isso aqui? Que o trabalho da graça está terminado Alguém não conseguiu ver isso aqui? Eu ainda não desenvolvi essa linha Mas eu acho que o irmão Tabo mencionou isso Quando ele fala do atamento Ou a colheita Que é o terceiro e último passo A conclusão do trabalho Vocês estão familiarizados com o atamento? Então eu faria da seguinte forma Um Dois Três Você está tudo bem com isso aí? O terceiro etapa Que é a colheita É a mesma etapa Chamada o atamento Falou O amadurecimento do grão Então você está ali Segunda etapa Representa a terminação Do trabalho Da graça De Deus na alma Que é o trabalho de graça Vocês conseguem ver então Que o trabalho da graça Está terminado Antes de entrarmos na colheita Todo mundo consegue ver aqui? Eu não estou pedindo para vocês Ver se você entendeu Só quero que você veja O que foi escrito Que a gente botou no gráfico Porque tem muitas pessoas Talvez você mesmo Que pensava Que o trabalho da graça Vai até o trabalho No terceiro passo Porque tem pessoas Que estão ensinando isso hoje Todo mundo está bem com isso Próximo parágrafo Página 45 Primeiro parágrafo Da sua apostila em cima A chuva serodia Amadurecendo a seara Da terra Representa a graça espiritual Que prepara a igreja Para a vinda Do filho do homem Mas a menos Que a chuva temporã Haja caído Não haverá vida A ramagem verde Não brotará Se a chuva temporão Não fizer seu trabalho A serodia Não desenvolverá A semente Até a perfeição Aqui está falando Da chuva serodia Nós estamos aqui Está falando Que está amadurecendo A seara Ela menciona A palavra de novo Graça Essa palavra Graça Que a gente Terminou de falar No segundo passo A graça Que fala Que fala Representa Aqui no parágrafo anterior Que termina o trabalho Da graça de Deus Na alma A palavra alma No parágrafo anterior É uma outra simbologia É uma outra simbologia Para o coração Então o que acontece Então o que acontece Você está agora preparado Para fazer o que Para a chegada do Filho do Homem A gente pode talvez chamar a chegada do Filho do Homem como sendo o segundo advento Você vai ver nas suas notas Que não está em português Mas olha do lado esquerdo No inglês Tem um parênteses Tem um parênteses Que está escrito Maré E o irmão Tavo comentou um pouco sobre o Maré Essa é a visão onde você vê Cristo A imagem de Cristo Vocês conseguem ver Que isso está fechando Encaixando no que a gente terminou de falar Vamos a João capítulo 1 versículo 29 João 1 versículo 29 Ok, João 1 versículo 29 No dia seguinte João viu a Jesus Que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então aqui é João Falando para todo mundo o que? A primeira coisa que ele fala Eis que Quer dizer Olhe a Jesus Que é a mesma coisa que nós lemos na passagem da sua apostila Página 45 Jesus Jesus De repente veio Esse é o batismo de Cristo aqui Que está contando a história Quantos anos tinha Jesus nesse evento? Está no quadro ali Eles têm 30 anos de idade Sim Então aqui você vai ver que os grãos estão maduros Você vai ver Jesus aqui Que é a visão da maré Que você vê a presença de Cristo Que é nesse período aqui da colheita E Jesus tinha 30 anos de idade E João diz Olhe para Jesus Tudo bem com essa lógica? Nós podemos buscar outra história Vamos para Gênesis capítulo 32 Gênesis capítulo 32 Gênesis capítulo 32 É a história de Jacó Quem que Jacó vai encontrar aqui na história do capítulo 32? Quem é o anjo que ele vai encontrar? É Jesus Nós estamos no mesmo lugar aqui Então nós temos Jesus Na história de João Nós temos Jacó encontrando com Jesus na história de Gênesis E nós temos nesse módulo da agricultura Você vê que nós temos várias linhas Dizendo que você vê Jesus aqui Em uma forma única e especial Então O que eu quero dizer para você é que nós temos esses ganchos aqui Conectados Ao fato de você buscar os símbolos Você pode começar a grudar Esses textos Nesses ganchos O resto não está mais na nota Vamos no próximo parágrafo Eu posso tentar abrir aqui Eu não vou ler tudo É só um pouquinho Ok Está bem Não, não Se você puder encontrar Eu posso paraphrase Não me preocupa Eu posso encontrar Isso é TM Pode não ser em TM É o mesmo aqui Oh, pode não ser em TM Porque eu não acho que ele vai para o pointe Ok, ok Então eu só continuo Está bem Continua Vamos continuar O próximo parágrafo Não está na apostila Vai dizer o seguinte Primeiro você tem que ter Primeiro Eu sempre confundo quando eu falo essa palavra Primeiro você tem que ter Marcos O grão Espiga E o grão inteiro O que ela fez aí Ela conectou Joel Zacarias Que é a chuva temporã E Serodia Agora conectou esses aí Primeiramente A profecia do fim do mundo No topo da sua página 45 Das suas notas A chuva Serodia Amadurecendo a Seara da Terra Que é a profecia do fim do mundo É isso que a chuva Serodia é Agora ela vai fazer uma citação Marcos capítulo 4 versículo 28 Primeiro é a Deixa eu usar a palavra correta Que fala na Bíblia 4 4 26 Não Eu sempre get Primeiro Achei Primeiro frutifica a erva Depois a espiga Depois o grão inteiro O grão cheio O que eu estou falando aqui é Ela está conectando Joel Capítulo 2 Zacarias Capítulo 10 Versículo 1 A gente já fez Oséias capítulo 6 Versículo 3 E capítulo 10 Também Nós temos uma lista de várias profecias Que nós já discutimos Para desenvolver tudo isso Então Ela foi para Marcos 4 versículo 28 Mas Marcos capítulo 28 4 28 Está conectado com o que? Lucas Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 Especificamente o versículo Versículo 24 ao 30 O que eu quero dizer Quando nós estamos lidando com o assunto Da chuva temporã E serodia Ela está conectando Ellen White conecta Esse tema Com qual assunto? Com o joio O trigo e o joio Ela diz Que quando as pessoas Estavam ainda nessa história Na história Não antes ou depois Quando eles estavam dentro da história As profecias estão sendo cumpridas E ao medida que eles estão cumpridas Essas pessoas Essas pessoas receberam o que? Grande luz No que? No que essas profecias significavam O que eu quero que a gente veja Se você está nessa história aqui As profecias estão sendo cumpridas Você tem que ter grande luz nisso Mas a chave de tudo Que eles estão sendo cumpridas As profecias O que eu estou querendo dizer é Mateus 13 Tem que ser cumprido Naquela história aqui Não fora da história Ou antes da história Se você quiser aplicação Para fazer como movimento Ou com a igreja Se você for fazer isso Essas profecias Ou parábolas Devem ser conectadas com o que? Porque a profecia Com Tem que ser eventos Vocês conseguem ver essa lógica? Espero que ele esteja muito embolado Nós temos três marcos proféticos Você planta Semeia Tem a transição da chuva temporã Para a chuva seródia E o começo da colheita Todos esses três devem ser o que? Eles têm que ser eventos proféticos Porque está simbolizado por essa história Eu espero que a gente consiga pegar tudo isso junto Normalmente Nós geralmente dedicamos tempo Como a gente desenvolve esses marcos proféticos Por causa do tempo E também que muitos de nós já conhecem essas marcas proféticas E aqueles que não conhecem Eu peço desculpa Eu simplesmente vou dizer para você O que são essas marcas proféticas Esse aqui Esse é o tempo do fim E dependendo da história que você está falando Seria um evento diferente Para nós Isso seria em 1989 1989 E o que aconteceu em 1989? Um evento que mudou a Terra O mundo virou de cabeça para baixo Não Não a queda de Berlim A internet foi inventada Existiu um aumento de conhecimento Se a gente não tivesse a internet hoje Nós não teríamos um movimento como temos hoje Não é verdade? Você não concorda? Nós não teríamos um movimento hoje Se não tivesse a internet Claro, o mundo de Berlim caiu também Mas é uma grande coincidência Se você acredita em coincidências Se você acredita em coincidências Que a internet entrou em existência no mesmo ano Essa marca profética Vai ser 11 de setembro Eu não vou explicar porquê Depois disso daí as coisas ficam um pouquinho complicado O que eu quero dizer Eu quero ler Sermão na Montanha Não, Sermão na Montanha Maior discurso de Cristo É o que nós usamos no passado? É o que nós usamos no passado? Sim É o que nós usamos aqui Um segundo Em português Está bom MDC MDC O que é o que é o que é? 7 Page 7 MDC Ok MDC 7 Ok 7.1 Essa passagem vai ensinar uma verdade Em português, se você procurar no seu aplicativo Vai estar no MDC 7.2 Aquele a quem Cristo perdoa Faz ele primeiro penitente E é a função do Espírito Santo Convencê-lo do pecado Pecado C-A-D-O Perdoa O que você percebeu aqui Que a gente terminou de mostrar aqui Nós vemos que são três etapas Só que está em uma ordem reversa Essas três etapas Deveria ser o contrário Primeiro vem a convicção Aonde que você consegue a convicção Vou fazer daquela forma ao contrário Um, dois, três Aqui está a convicção No tempo do fim Depois o que acontece Penitência Que é um símbolo de arrependimento Você tem um número dois E depois você tem um perdão Ou os seus pecados estão perdoados Ou justificação Três Essas três etapas São as três etapas que te levam ao batismo O campo está completamente limpo E agora E você tem que prosseguir em conhecer ao Senhor Como você vai entender ou conhecer ao Senhor Porque ele está sendo simbolizado agora pela chuva Espero que você esteja bem com o que foi falado aqui Nós temos 1989, 9 e 11 Nós temos 1989 em 11 de setembro Agora você tem essa parte aqui Que fica bem complicada assim Bem confuso Se eu fazer uma pergunta pra você Que evento vocês acham que é esse aqui? O que você diria? Alguns estão dizendo Midnight Alguém mais quer tentar dar uma dica? Sunday Law A Lei Dominical Midnight Cry Midnight Cry Midnight Sunday Law Sunday Law DD 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 FBG We're getting everything there It's the same thing In different perspective Anything else? Alguma dica a mais? Alguma coisa a mais? Alguém quer dar Hã? Second Coming PAM Prediction Alguém quer falar predição também? PAM Prediction No, I'm joking Alguma coisa a mais? Você está perguntando alguma mais dica? Só falta? Are all these corrects? Você acha que todos esses aqui estão corretos? Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não Eu não acho que todos esses estão corretos Alguns estão corretos Alguns outros não Mas o que a gente pode ver aqui Depende da aplicação que você quer fazer O que essa Essa marca vai ser Se você tem todas as opções para você escolher aqui Qual seria essa daqui então? Predição Prediction PAM Predição Antes da meia noite Sunset Porra do Sol P-O-R R Space D-O Dash S-O-L Porra do Sol Como você sabia que nós tínhamos isso? Como você sabia que nós tínhamos o dash? É de francês? Ah, eu tenho Eu fiz Ok Ninguém mais? Quem falou o segundo advento? Quem foi que falou o segundo advento? Então o que seria? O que seria ali então? Se alguém que falou fechamento da porta da graça O que seria isso? Você viu que vão ter que alinhar Nós queremos aqui tentar trabalhar Essa linha Como é que a gente não vamos abordar esse problema? De que forma? Alguns de vocês já fizeram isso Alguns de vocês são novos Nunca fizeram Eu vou te dar a entrada aqui Eu não provei para vocês como fazer Mas eu já fiz Eu estou querendo mais interessado nesses outros estudos aqui Como é que a gente trabalha Consegue consertar todo o pano de fundo aqui disso? Como é que você então abordaria esse problema para resolver? Uma pessoa, por favor Fale Como você abordaria esse problema? Buscar algo onde eu posso conectar Tem um hook Escolher um marco só Meia noite Escolher só um marco E vai com aquele ali E como é que você pode dizer então Que esse marco aqui Meia noite É isso daqui Você tem que saber qual grupo que você está trabalhando Dos três Sacerdote, levitas ou net-news É, tem que fazer uma decisão se é levitas Sacerdotes ou net-news Sacerdotes ou levitas Então meu irmão quer trabalhar então com os sacerdotes Então iria para os sacerdotes Então você vai desenvolver a meia noite Como é que você sabe que a meia noite Como é que você prova que é o fechamento das portas Para os sacerdotes a meia noite? Como é que você sabe disso? A parábola das dez virgens A parábola das dez virgens A parábola das dez virgens Na meia noite Que é o fechamento da porta Não é simplesmente a porta que se fechou Será que foi o Então se a meia noite É o fechamento da porta Acabou a graça E na parábola das dez virgens Fechou a porta Então o que é que é esse fechamento da porta? Você está meio assim perdido aí Ficou meio Eles acham que é a mesma coisa Can I give a sugestão? I cannot do a sugestão não, right? We're going to have a private bible study up here My brother wants to tell me the answers She is saying over here Maybe we have to look at the rain About which is the former Which is the latter Ok, we've got former latter Nós temos ser hoje e temporã I would Primeiro I would suggest Go to 12-1 And wake backwards FPG All the way to the back Ok Ok Eu perguntei se eu podia fazer uma sugestão Eu fiz Aí eu falei pra gente voltar Começar do fechamento da porta graça 12-1 Miguel 12-1 O que a gente vai tentar fazer Onde qualquer adventista normal tentaria fazer Se você quiser entender sobre profecia Nos fins dos tempos Obrigado O que seria então? Onde você iria? Apocalipse Apocalipse Go to the Revelation Ok So If we're going to the Spirit of Prophecia If we're going to the Spirit of Prophecia I think we're going to the Great Controversy 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 So let's do that Vamos fazer isso então It's in your notes, page 79 Está nas suas notas, page 79 Start in the notes Página 79 Nas suas apostilas tem o capítulo 38 e 39 do Grande Conflito O que nós vamos fazer Primeiro montar ou ver a estrutura Como é que começa aqui o capítulo 38? Apocalipse Before that Before There's a title only thing here Qual o título aqui então ele está perguntando? So title O título T-I-T-I-T-U-L-O There's a thank you So first thing is you get the title Primeira coisa temos que ver o título What does that tell you? O que está te dizendo o título? Está dizendo the last The final warning So there's no more warnings after this one Não tem mais nenhuma advertência Correto? Depois disso Está falando é a última Correto? So what's that So one second The translation is a little different It says the last invitation Divine invitation So do inglês o original fala The final warning Quer dizer a última advertência Se for traduzir do original So if it's the final one Se é a última Que anjo você acha que deve ser então? O quarto anjo Eu queria dizer que nós estamos no terceiro anjo Porque o trabalho do evangelho está terminando Então nós vamos com essa premissa Então você tem o parágrafo inicial O parágrafo inicial do capítulo Aqui está o capítulo E o parágrafo inicial é o primeiro parágrafo E o primeiro parágrafo vai te dizer o quê? Não, não O que geralmente no artigo O primeiro parágrafo diz o quê? No artigo onde você está lendo É a introdução Ele está te dizendo qual o tema De todo o capítulo vai estar falando Então o capítulo inteiro É uma referência sobre quem? Apocalipse 18 Estamos bem com isso aqui? Se você vai no próximo capítulo Que é a página Oitenta e oito Vamos fazer a mesma coisa Qual é o título? Aproxima-se o tempo de angústia A tradição em português Eles gostam de mudar do original Do original fala o tempo de angústia Não tem a palavra aproxima-se Só tem o tempo de angústia Eu não sei por que eles adicionaram Essa palavra aqui Aproxima-se Então nós estamos falando aqui Do tempo de angústia E o parágrafo inicial é o quê? E o parágrafo inicial O pensamento-chave é o quê? Daniel Qual que é o pensamento fundamental Desse capítulo? Não o verso A aprovação Miguel se levanta com o fechamento Da porta-graça Então o primeiro parágrafo Miguel É Daniel 12 Daniel 12, versículo 1 Isso aqui se chama Fechamento da porta-graça Fechamento da porta-graça Todo mundo está de acordo com isso? Então fechamento da porta-graça Daniel 12, 1 Isso que fala todos os capítulos Apocalipse 18 Qual é o cenário histórico Desse capítulo aqui? Alguém falou 11 de setembro Algum falou a lei dominical Alguém falou caída das nações Quando é que as nações caem? Você tem que ser um pouquinho mais preciso As pessoas podem falar que as nações caem nas pragas O que você está dizendo? A lei dominical Está todo mundo tudo bem com a decreta dominical? Eu vi que algumas pessoas também falaram 11 de setembro Eu espero que você já leu esse capítulo Se você leu o capítulo Você vai ver que esse capítulo está falando do decreto dominical Eu espero que nós estamos de acordo com essa informação que foram postas aí Se esse então é o caso Será que a gente tem um problema aqui? Nós vemos que tem um problema aqui Porque ela está fazendo uma citação de Apocalipse 18 E onde a gente geralmente põe Apocalipse 18? 11 de setembro Onde que Ellen White está botando aqui então? Decreto dominical, Sunday law Sunday law, decreto dominical Quero que você pense um pouco nisso Então se ela tem Apocalipse 18 Marcando sendo na lei dominical Decreto dominical E nós aqui do nosso movimento Marcamos Apocalipse 18 No dia 11 de setembro Tem um problema aí Então a gente tem que tentar explicar o porquê Nós vamos ler o segundo parágrafo Tudo? Sim Ok Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia Conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse Deve repetir-se com a menção adicional das corrupções Que tem estado e se introduzir nas várias organizações que constitui Babilônia Desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844 Descreve-se aqui um terrível condição do mundo religioso A cada rejeição da verdade O espírito do povo se torna mais entenebrecido Mais obstinado o coração Até que fica entrincheirado Se você continuar lendo o resto da passagem Você vai ver que o contexto aqui é no decreto dominical Porque eles vão pisar em um dos preceitos dos dez mandamentos Então ela começa dizendo Que Apocalipse 18 É no futuro E quando é no futuro É um anúncio da queda de Babilônia Que foi o mesmo que foi dito em Apocalipse 14, versículo 8 É simplesmente uma repetição da mesma mensagem Mas agora Eles adicionaram informações adicionais Dizendo de quão ruim tem ficado Vocês podem ver essa palavra que ficou desde Que está lá logo no começo Desde que essa mensagem foi Desde que a mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844 Vamos botar no tempo uma linha profética aqui Quando que começou a segunda mensagem Em Apocalipse 14, versículo 8 Na época milerita Verão de 1844 Está pedindo a date Ela está falando aqui Foi desde o verão de 1844 Verão V-E-R-A-O R-A-O V-No-I Aqui vamos R-A-O O verão de 1844 E agora Para onde que a gente está agora? Leva até onde? Se fosse uma classe que agora Começava a fazer perguntas aqui pra você Naquela mesa ali Naquela mesa ali dos meus amigos do Rio Eles são do Rio de Janeiro Amigos do Rio Você não tem que responder Não é classe Está brincando Aí eu quero nos perguntar a pergunta A pergunta é O que é esse caminho, Mark? Ok Se na citação que está falando Começou no verão de 1844 Qual seria essa marca aqui? Vai ser a lei de São Paulo Ele diz A passagem indica esse tempo No futuro Apocalipse 18 Quando a mensagem de Apocalipse 14 Vai se repetir de novo Desde o que aconteceu No verão de 1844 Até quando? Quando a mensagem vai se repetir de novo Apocalipse 14, versículo 8 I'm helping them a little bit Ele vai te dar uma dica Você tem um título Você tem o parágrafo principal Apocalipse 18 E depois Ele te diz Sanderló The Cato Dominical Vocês conseguem ver Que tem um problema aqui Alguns podem ter Outros não Então A mensagem Ela diz Que primeiramente Foi dada No verão de 1844 Será que isso é verdade? Sim Mas Quando foi a primeira vez Que veio na história April 19 19 de abril Spring Primavera P-R-I-M-A Primavera de 1844 Que é abril 19 de abril de 1844 Pra ser mais exato Dia 19 Então ela chega na primavera E A mensagem foi primeiramente dada No verão Primeira vez Você consegue ver que existe aí Um lapso de tempo Sim Essa história É que história é essa? A história Millerita E essa história aqui Qual a história que é essa dali? 144 mil Nós 144 mil Nós vamos chamar essa história Nós sabemos Que essa história Prefigura a história Dos 144 mil Qual é a primeira coisa que nós sabemos? Você tem duas marcas agora Nós temos que ter o que? Dois marcas também na nossa história Quando fala que foi primeiramente dada no verão O que significa isso? Será que vai ser primeiramente dado o que? Também dado na lei dominical Mas quando é dado pela primeira vez na lei dominical Decreto dominical Algo acontece antes aqui Vamos voltar para a história Millerita Abril de 1844 Abril de 1844 Você lê primeiros escritos Que não é tão fácil de se entender Você consegue demonstrar Que a segunda mensagem angélica descendeu A segunda mensagem A segunda mensagem chegou em abril Mas o que você não consegue demonstrar Você não consegue demonstrar Você pode E depois você pode mostrar de forma mais clara Dos primeiros escritos Que essa mensagem recebeu poder Foi no verão Verão E a segunda mensagem foi fortalecida Você tem a chegada e o fortalecimento O que nós podemos ver aqui na nossa linha Que nós temos um fortalecimento E você vai ter que ter também uma chegada Dois C para a chegada O que a Ellen White fez aqui Ela está juntando essas duas histórias juntas Millerita com a no final dos tempos Ela fala que a primeira mensagem angélica Não Ok, essa segunda mensagem angélica Chegou quando então? Não, não, não A primeira vez chegou Ela falou o que na citação? No verão de 1844 Nós temos que tomar cuidado Que dizer o que ela diz E não o que a gente diz Porque você tem que defender o que você acredita E tem que ser baseado no que ela diz Ela vai falar sobre o segundo anjo naquela história E esse mesmo anjo vai se repetir naquela outra história No final Ela vai sair do verão de 1844 Para o decreto dominical Porque ela está alinhando os dois fortalecimentos Ela não usa essa palavra fortalecimento Mas quando ela faz a citação de Apocalipse 18 Quando ela está citando os versos Que a terra foi iluminada com a sua glória Nós queremos saber que é o fortalecimento Mas nós temos que também prestar atenção Mesmo que ela está fazendo isso Do começo ao fim Nós também sabemos Andando nessa história Nós podemos ver a chegada e o fortalecimento da segunda mensagem Essa é a segunda mensagem O segundo anjo na história milerita Esse é o segundo anjo No adventismo E isso aqui vai ser o que? A segunda anjo de quem? Na história dos 144 mil Fala amém se você conseguiu entender isso Vamos orar Querido Pai que estás nos céus Queremos orar pela sua misericórdia e sua bondade Te pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione Que o Senhor possa abençoar-nos Para que possamos de forma clara entender a sua palavra Te pedimos em nome de Jesus Amém Amém